O Domênico hoje está na Aurora Boreal, hein? Olha aí o Domênico. Melhor, né? É melhor. Melhor, não é não? É isso, o Bento. É melhor. O Domênico está viajando. Ajuda o porco lá, então. E aí, Dodô? É nóis, estamos famosos aí nas páginas do Flamengo aí. É, os caras... Valeu, Dodô, estamos lá passando mais essa aí. O Flamengo da depressão lá deitou em nós. Vou falar o que cortaram vocês ontem. Olha só. Não, não foi esse caipira trouxa do Mênico. Falou, me cobra aí segunda-feira. Vai, ô comédia. Fala agora, ô, mano. Me cobra o quê, velho? Me cobra o quê? Você falou semana passada, eu fiz. Tá bom, mano. O que você quer falar do meu time, tio? Mas você também, mano? O que você quer falar? Vocês também são freguês do Goianiense. Você falou que é nada. Eu falei, me cobra segunda-feira. Falou. Vamos ganhar do Atlético, do Cedamento. Henrique, não sei o quê. Pode me cobrar. Fala seguradinha aí. Não, mas do Atlético, do Atlético Paranaense, a gente ganhou. Ganhamos do Ceará e do Grêmio também. Ah, tá bom. Vai, vai. Atlético Goianiense. Não vem fugir aqui, não. Vai, vai. Ô, seu vento, vamos lá, que é nóis. Agora, seu vento, porco, porco. Mas parte a brincadeira. Os caras têm que zoar nóis mesmo, filho. Se fosse o contrário, não é zoar. Não, isso é que ele... E eu vou falar um negócio aqui, viu, Domênico. Não é... Não é... Não é defendendo. Mas os cariocas sabem tirar o sarro sem ficar nervoso de te aloprar, sem ofender, velho. Isso, isso é legal. Isso é legal. Ao contrário de outras pessoas, outras situações que passamos, os caras ofendem. Os caras levam na boa, velho, e sabem aloprar na zoeira. É, é, é. Isso mesmo, seu vento. É isso aí. Eu percebi também. Né? Legal. Eu percebi isso aí também, que não vem com... Até ganha... Você sabia que até ganha minha admiração isso aí, sabia? É, então. Não é verdade pra gente ter perdido, mas eles ganham minha admiração, honestamente falando. Sim, Sombra. Ó, não é verdade. Começam a crescer na torcida dos caras, hein? Não, não é passar uma... É que eu, Domênico, passamos umas tempestades aí, né? O mês passado aí. É. E fomos... Os caras vieram aqui esguiante. Achim galhados. Que é o cara esperando na saída, igual na escola aqui, ó. Te pegam na saída. Entendeu? E, tipo, tudo faz parte pra brincadeira. E os caras lá do Rio, os caras sabem. Carioca, nisso aí, os caras têm a manhã de zoar sem ser agressivos. Os caras são malandros, são malandros. Isso, exatamente. Verdão, aqui, ó. Verdão. Os caras são tão zoeira, tão legal, que eles... Sabia que o Carioca, ele encontra com você na praia, ele fala assim, ô, passa lá em casa. Mas ele não te dá o endereço da casa dele, sabe? Sim, sim. É, passa lá. É. O Mota é assim. Bem, onde está o cara chamado Zé Curubu? Quando eu puxer as mãos nele, vou arrancar o seu papo. Você diz que vai arrancar o papo. Que edição maravilhosa! Parabéns, produção! Os caras capricharam hoje em nós, hein, velho? Maravilhoso! Deitar em nós, hein, Dodô? Olha, sensacional! Dodô, no segundo setapio, você estava indo para a Nárnia, né? Você estava em Nárnia. Parabéns, Tiago! Boa, Tiagão! Feliz demais! Ô, Dodô! Tiagão, matou a pau! Que hora que você voltou de Nárnia? É, eu fui voltar mesmo depois, na noite só, na madrugada, quando caiu a ficha mesmo, né, Dodô? Tomamos mais um coco, que ontem parecia que as coisas estavam indo bem, né? Aí, todos os gols... Não, os caras sem Rodrigo Caio, sem... Tem a 10 de esfalque. É, mas o... O Rascaíça saiu com 10 minutos, velho. Mas tá lá o Pedro, né, que joga demais. Aí também aquele anão de jardim lá, também. O Michael deitou em vocês de novo, hein? Ele deitou, velho. Tomamos o gol dele de cabelo. Quando viu que tomou o gol de quem, assim... Né, Dodô? Fala aí, Dodô. Põe ele na emenda, vai. Ele tá colgado ainda, Dodô. Começa aí, Dodô. Começa aí. Ô, Dodô, duro é fazer um gol e na hora de levantar pra comemorar, tomar um empate, né, mano? Pô, aí é duro, hein? Olha, ORG, é difícil comentar a respeito de um time que quando pega um outro time, que é o caso do Palmeiras e Flamengo... Cara, parece que o Palmeiras se borra com o Flamengo, cara. A coisa impressionante. Virou freguês dos caras. Tem que falar as verdades. Eu vou dizer uma coisa com honestidade. Não, virou. Virou. Porque nove jogos... São nove jogos que o Palmeiras não ganha dos caras. Quatro empates, cinco derrotas. Em 2017, né? Aí é duro. Virou um puta freguês dos caras nos últimos anos. Nos últimos anos. Porque em confrontos ainda o Palmeiras tem mais vitória. Mas do jeito que tá indo, eles vão empatar. Não vai. Agora, cadê... Cadê os 14 dias, 15 dias que o Palmeiras ficou sem jogar? Por que que não treinou direitinho? Eu começo a entender que ele não fez nada. Sabe quando começa a entender que o Abel não fez nada com o elenco? E que o elenco também parece que não tá mais nem aí. Dá a entender, seu Bento, que muitos desses jogadores que estão hoje no Palmeiras parece que não querem mais nada com nada. O deles no final do mês tá tudo certo, não tem atraso no pagamento, não tem nada. Então, cara, tem muitos jogadores hoje no time do Palmeiras que, infelizmente, já ganharam o que tinha que ganhar, sabe? Já ganhamos Libertadores, Paulista, Copa do Brasil, triplice, Coroa. Se passar um ano em... tá tudo certo. Só que não tá tudo certo. O torcedor não gosta disso. O torcedor, ele quer a humbridade. Ele quer que os caras coloquem o coração na ponta da chuteira. Principalmente pra jogar contra o Flamengo. Porque hoje, hoje, o Palmeiras e Flamengo e Atlético Milano são os times que deveriam ser times a serem batidos. Mas o Palmeiras não tá fazendo frente a esses times, não. Sabe por que ele não tá fazendo frente? Porque o nosso presidente, Maurício Gagliotti, foi omisso. Foi omisso porque quando tava à disposição dele alguns jogadores muito bons aí pra se trazer, ele não fez a menor questão de trazer esses caras. Os caras estavam abrindo, como diz o mano, abrindo a picoleta pro Palmeiras. E o cara não quis. Caso de Hulk, pego Costa. Sabe? O próprio Keno. Falei ontem na televisão, né? O Keno jogou no Palmeiras. E poderia ter voltado. E os caras foram lá e trouxeram o Carlos Eduardo. Ah, mas é o Keno cover. O que é Keno cover? É ruim. Tanto que tá no Atlético Paranense. Hoje, acho que até é reserva lá. Que tá gastando uma fortuna. E aí, quando você ganha título, quando você vem de uma temporada muito boa, aliás, a melhor temporada do Palmeiras nos últimos tempos. Foi a temporada de 2020. Você não pode se acomodar, gente. Não pode. Porque, olha só, Flamengo ganhou em 2019. Ele ganhou dois títulos importantes, né? Brasileiro e a Libertadores. E mesmo assim se reforçou. Mesmo assim não ficou esperando porque o time tá bom. Ele foi lá e se reforçou. Aí vem o pessoal e fala... Muitos dos caras da imprensa vêm e falam assim... Ah, o Palmeiras tem um elenco que eu acho que é melhor do que todos. Não é! Não é! Não é! O Palmeiras não é. Vamos colocar agora aqui. Não é. O Palmeiras não tem o melhor elenco do Brasil. Ele perde hoje pro Flamengo, mas de goleada. Que goleada ele perde pro Flamengo? Que goleada! Olha o elenco. Pega o jogador pro... Ontem, o mano falou agora há pouco. Um monte de desfalque, cara. Sabe, o Bruno Henrique é um baita jogador, não tava? O Gabigol que sempre faz gol em cima do Palmeiras. Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Rodrigo Caio, Felipe Luiz não tava. O Arrascaeta saiu com 10 minutos, né? Então... Não, 10 minutos não. Ele saiu depois. Saiu bem depois. Não foi 10 minutos não. Ele saiu 10 minutos do segundo tempo, né? Do segundo tempo, né? Não, mas tava jogando bem o Arrascaeta. Mas olha só. Aí saem esses caras, mano. Eles colocam lá. O Vitinho. É um puta jogador bom. Aí o Michael. Puta jogador bom. O Pedro. Puta matador. Sabe, eles têm dois centroavantes hoje. Dois. E de ótima qualidade. O Palmeiras tem três. Ou sei lá quantos atacantes. Tudo ruim. Ruim. Deverson é fraco. O Luiz Adriano ontem entrou. Meu Deus, eu não narrei o Luiz Adriano ontem. Eu não vi o Luiz Adriano tocar na bola. Eu não vi o Luiz Adriano tocar na bola. Então, o que o torcedor do Palmeiras tá ali? Tá puto da vida com o time. Tá puto da vida com o presidente, com a diretoria que não fez nada. Não funciona assim o futebol, gente. Não é porque você ganhou que você é o melhor. O difícil na vida é você chegar no primeiro lugar. Mas o mais difícil, o mais difícil é permanecer em primeiro. E o Palmeiras não soube permanecer em primeiro. Você tem que reforçar o time. Mesmo quando a condição é boa. E o Palmeiras não fez isso. Subestimou. E tá tomando pau. E eu temo, hein, seu Bento. Falando sério agora. Eu temo com relação a Libertadores. Porque nós vamos pegar o Atlético Mineiro com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. O Palmeiras vem aí. Parece que os caras estão ganhando, ganhando, não ganhando. Não funciona assim. No Palmeiras. Parece tensão, jogadores. Não funciona assim. Tem que dar alma. O jogador tem que dar o tudo dele ali em campo. Tem um monte de jogador lá fazendo, sabe, toquinho de bola pra lá, toquinho de bola pra cá. Sabe? Você não percebe garra, gana. Precisa gana pra ganhar. Não percebi isso ontem. Não percebi isso ontem. Sabe? E aí toma o segundo gol. Cara, foi uma coisa... Uma coisa de louco. Tomou o segundo gol do Pedro. Que aliás subiram dois jogadores com o Pedro, mas é impressionante como ele subiu mais alto que os dois do Verdão e meteu a testa pra dentro. Cara, é impressionante. Quando tomou a virada, parece que o Palmeiras aí morreu definitivamente. Mas morreu. Morreu. Não sabia fazer mais nada com a bola. Não sabia o que fazer. E o Flamengo se aproveitou. Acerta o Flamengo. Parabéns ao Flamengo. É isso. Agora falta isso. Agora, já foi, né? Essa é a verdade. Não vai contratar agora quem? Não tem mais o que fazer. Sabe? Demorou demais pra contratar. E os caras... Ah, mas é um milhão e meio. Os salários dos jogadores. Aí o Atlético foi lá e pagou. O Flamengo foi lá e pagou. Sabe? Aí os caras... Ah, mas vai endividar o clube. Não vai endividar o clube. Sabe por que ele não vai endividar? Porque se contratasse esses jogadores, um ou dois desses aí que eu tô falando, cara, o Palmeiras viraria um outro time que poderia ganhar. Poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. Poderia ganhar a Libertadores. Que tá difícil. Tá difícil. Eu vou acreditar até o final, senhor. Porque a gente é torcedor. Mas é muito difícil. É muito difícil. Tô falando sério. Eu espero que a diretoria aprenda com o erro. Porque já foi, velho. Já foi, já era.